Meu nome é Patrick, eu faço mestrado na USP em entomologia e a nossa atividade de hoje vai ser sobre insetos zumbis. Eu particularmente acho um tema fascinante, muito interessante e eu espero também que vocês achem porque é muito legal mesmo. E o título dessa atividade é Insetos zumbis, perspectivas sobre parasitismo e parasitoidismo. Então, dentro desse tema a gente pode começar falando o que são relações ecológicas. Então, dentro disso a gente tem essa relação ecológica que a gente chama de parasitismo. Não sei se você já ouviu essa palavra, mas ela consiste basicamente em um organismo, ele se beneficia dos recursos de outro organismo, ou seja, esse primeiro organismo é o parasita e o que está sendo parasitado é o hospedeiro. Então, essa relação, ela consiste basicamente de uma dependência, no caso, do parasita, do organismo que está parasitando e geralmente o hospedeiro, ele permanece vivo. Então, isso é uma informação muito importante. Por quê? O parasita, ele não mata o seu hospedeiro. Então, ele extrai os recursos necessários para sua sobrevivência, para sua reprodução, mas ele não mata o hospedeiro. Então, aqui a gente tem umas imagens que podem representar isso, né? Eu acho que vocês já ouviram falar do barbeiro. O barbeiro, ele é considerado um parasita porque ele necessita de sangue. No sangue, existem componentes que são necessários para o seu desenvolvimento, né? Para a sua reprodução. Então, ele é considerado um parasita. De novo, por que ele é considerado um parasita? Porque ele não mata o seu hospedeiro. Aqui a gente tem outro exemplo também que é o piolho. O piolho é um inseto, né? E ele é encontrado principalmente associado a mamíferos. Então, o que acontece com o piolho? Ele também está associado ao, no caso, mamífero, que é o hospedeiro, mas ele não mata. Ele só extrai recursos. E aqui tem um caso curioso. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é tratado como batfly. Ou seja, mosca, morcego. Acreditem, isso que vocês estão vendo aqui é uma mosca. Então, essa mosca, ela se associa a morcegos para extrair sangue. Então, ela fica associada ao morcego extraindo sangue, extraindo recursos. E, de novo, ela não mata o seu hospedeiro, que no caso é o morcego. E outro exemplo aqui também são as moscas, que são as bernes. Ou seja, ela deposita os seus ovos em tecidos, geralmente de mamíferos. Ela realiza o seu desenvolvimento e depois segue o seu curso biológico, também não matando o seu hospedeiro. Então, aqui, geralmente, as moscas são muito conhecidas por serem parasitas de grandes animais, tanto de insetos, vertebrados, quanto invertebrados. E também, outra coisa importante é o seu ciclo de vida. O ciclo de vida do parasita. Ele consiste basicamente no desenvolvimento do organismo, a sua reprodução e a ação de parasitar, ou seja, o parasitismo. Não segue necessariamente essa ordem de reprodução e parasitismo, porque, às vezes, o organismo precisa do recurso para se reproduzir, ou ele se reproduz e executa o parasitismo. Além disso, gente, a gente tem essa relação que é o parasitoidismo. Não sei se vocês já ouviram falar também, mas é muito importante distinguir essas duas relações ecológicas. que uma é o parasitismo, ou seja, o organismo não mata o hospedeiro, e o parasitoidismo, onde o parasitoide mata o seu hospedeiro. Então, é uma relação que, no final, o hospedeiro vai acabar morrendo, no caso do parasitismo. Então, o que consiste isso? É um organismo que necessita de recursos do seu hospedeiro para o seu desenvolvimento, e, ao final do processo, os parasitoides matam o seu hospedeiro. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. A gente tem fungos que podem executar essa função, insetos. Vespas, moscas, aqui vespas também. Então, aqui nas imagens a gente pode ter um exemplo desse fungo chamado Ophiocordyceps. Ele é um fungo parasitoide. E o que acontece nessa relação? Eu vou falar mais pra frente, mais detalhadamente. Mas ele, basicamente, infecta esses insetos, ele torna os insetos zumbis, ou seja, o fungo afeta o sistema nervoso central desses insetos, e, entre aspas, ele obriga o inseto a ir pro alto, pro docel dos vegetais, das árvores. E isso possibilita que ele tenha um raio de dispersão maior do fungo. E, com isso, ele continua parasitando outros insetos. A gente tem vespas também. As vespas, elas são extremamente conhecidas por ter essa relação de parasitoidismo. Aqui, nessa imagem, a gente pode ver que as vespas, elas ovipositam, ou seja, elas depositam ovos na superfície das lagartas. Esses ovos, eles vão eclodir. E, quando eles eclodirem, as larvas, elas vão começar a comer a lagarta por dentro. Então, com essa relação, no final, a lagarta, consequentemente, ela não sobrevive. Mas a vespa, ela continua o seu ciclo biológico. Aqui, nessa outra imagem, a gente tem vespas desse grupo, que é a Icneumonide, que elas são conhecidas por ter ovopositores muito grandes. Essa estrutura chamada ovopositor é por onde ela deposita o seu ovo. Então, ela tem uma relação muito interessante, porque ela vai... Ela se associa a uma árvore. Ela vai tocando com o seu ovopositor na casca da árvore, para sentir onde que tem uma larva dentro da casca da árvore. Ou seja, geralmente, essas larvas são de besouros. Besouros que comem madeira. Então, ela consegue detectar onde está oco. Então, se aquela área está oca, ela deposita o ovopositor, ela coloca o ovo e acaba parasitando a larva do besouro. Então, essa larva, ela acaba sendo morta também, né? Porque a larva da vespa consome a larva do besouro. E aqui a gente tem outro exemplo de vespas que a gente chama de Jowel Vasp. Que são vespas brilhantes, né? Que são dessa ordem chamada imenópter. Então, essas vespas, elas são bem conhecidas também. Geralmente, elas têm essa relação de parasitoidismo com baratas. Então, elas pegam a barata. A toxina que elas têm associada ao ferrão, ela deixa a barata em estado de letargia. Ou seja, a barata, ela fica anestesiada. E isso é a oportunidade que a vespa tem de ovipositar. Ou seja, depositar o ovo na barata. Então, o que que acontece? Quando ela deposita o ovo dentro da barata, o ovo, ele é clode. A larva, ela come a barata por dentro. E depois sai, como vocês estão vendo na imagem aqui. Então, depois ela continua, né? O seu ciclo biológico. E aqui tem uma outra imagem, onde é possível ver como fica a lagarta que eu falei, que foi parasitada pelas vespas, né? Então, aqui a gente pode ver que existem várias, muitas larvas da vespa que comeram a lagarta por completo. Então, uma coisa muito importante que a gente precisa falar entre essa relação de parasita e hospedeiro é coevolução. Então, eu não sei se você já ouviu essa palavra, mas ela é muito importante pra esse contexto, que onde a gente tem co, é no caso o que vive ao lado, ou o que faz junto, e evolução é basicamente a mudança. Então, é uma mudança em conjunto. Então, o que que a gente tem aqui? A coevolução entre o parasita e o hospedeiro, ela é uma coisa que aconteceu em conjunto ao longo de muitos e muitos anos. Ao longo de muito tempo. Então, dentro disso, a gente tem aspectos morfológicos, ou seja, de forma, tanto do parasita quanto do hospedeiro, fisiológicos, ou seja, de função, hormônios dos dois organismos, e reprodutivos e comportamentais do parasita. Então, todos esses compostos, eles estão adaptados à característica do hospedeiro. Então, vou dar um exemplo pra vocês. A vespa, ela precisa conseguir voar pra chegar até o hospedeiro. Então, pode ser considerada uma característica que coevoluiu em relação ao parasita, né? Então, aqui a gente tem uma imagem onde o que que isso aqui pode estar representando, né? Que a morfologia, a morfologia do parasita, ela acompanha a morfologia do hospedeiro. Então, o parasita, ele vai ter sempre aparatos que são capazes de fazer ele conseguir parasitar o seu hospedeiro, né? Então, isso é muito importante, né? Porque se o parasita, ele não possui estruturas que são capazes de fazer ele conseguir parasitar o hospedeiro, ele não vai conseguir completar o seu ciclo biológico, né? Isso é muito importante. Então, começando pelos organismos que eu falei, né? Que deixam esses insetos em formas de zumbis. A gente tem esse fungo, que é o Afrocordyceps. Então, ele é um fungo parasitoide. Preste atenção, parasitoide. Ou seja, no final do processo, ele mata o inseto. Que ele é capaz de infectar artrópodes e, principalmente, insetos. Então, aqui a gente tem umas imagens desse fungo que é basicamente... Eu já falei um pouco, mas eu vou repetir o que que acontece. Os fungos, eles têm estruturas que a gente chama de esporos. Esses esporos, eles entram em contato com a superfície do inseto. Esses esporos, eles começam a crescer. E quando eles começam a crescer, eles afetam o sistema nervoso central desses insetos. Fazendo com que obriguem os insetos a ir para o topo das árvores. Quando eles estão no topo dessas árvores, esses esporos, eles começam a crescer e o fungo começa a sair, como vocês estão vendo na imagem aqui. Esse fungo, ele começa a crescer e, de novo, ele começa a esporular. Ou seja, ele começa a soltar esporos. Quando ele começa a soltar esporos, quando o inseto está lá em cima, ele, consequentemente, ele fica muito vulnerável à predação. E isso é uma oportunidade muito boa para o fungo, né? Porque ele consegue se dispersar. Então, outros animais acabam comendo aquele inseto, acabam consumindo ele e acabam sendo infectados. Então, é assim que ocorre o ciclo biológico desse fungo, né? Então, ele consegue se dispersar, porque ele obriga os insetos a subir bem alto e os outros vão comer esse inseto que ele está infectado. Então, aqui nas imagens a gente tem besouros, são vítimas desse fungo. Vespas, formigas. E é curioso que, geralmente, as formigas, elas são principalmente infectadas por esse fungo, né? Então, aqui a gente pode ver estruturas que são parecidas com cogumelos, né? Que é a parte reprodutiva do fungo, que é por onde ele solta os seus esporos. E é interessante que alguns elementos da natureza, a cultura pop, ela acaba não se apropriando, mas ela acaba tomando como referência para fazer jogos, por exemplo. Então, aqui a gente tem um elemento muito interessante, eu não sei se você já ouviu falar desse jogo, que é um jogo chamado The Last of Us, que os produtores se inspiraram nesse fungo. Então, o que acontece aqui? No caso do jogo, ele infecta humanos, né? Mas isso não é possível, né? Conforme eu acabei de falar, né? Esse fungo, ele só infecta insetos. Mas aqui os produtores, eles se inspiraram, né? Então, ele infecta humanos e tem basicamente essa mesma função. Ele torna os humanos zumbis, né? E o fungo, ele consegue completar o seu ciclo biológico infectando esses seres humanos. Então, agora falando das vespas, né? As vespas, elas são também organismos que conseguem parasitar e executar essa função de parasitoidismo em outros insetos também. As vespas, elas são conhecidas basicamente por ter essa função, né? Elas possuem outras funções, se não parasitar, né? Mas elas são conhecidas basicamente por isso. Então, muitos grupos de vespas, elas são conhecidas por serem parasitas, parasitoides e hiperparasitas de outros insetos, né? Aqui eu botei alguns nomes de grupos que executam essas funções, né? Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar. Talvez alguns organismos vocês já tenham visto. Como, por exemplo, essa vespa aqui, chamada Pteromálide. Essa que talvez vocês já devam ter visto também, que é a formiga-feiticeira. A gente chama de formiga, mas ela não é uma formiga, ela é uma vespa. Parece uma formiga realmente, mas é uma vespa. E ela tem esse nome porque ela executa, ela tem um repertório comportamental que é o seguinte. Ela para na frente da sua vítima e ela começa a dançar. E essa dança, no caso a vítima, que geralmente é um inseto, ele fica confuso. Ele fica olhando aquilo. E nesse momento ela pega o inseto e executa essa função de parasita, né? Aqui tem de novo a vespa, que eu falei anteriormente, que é a de Alvasp. Que ela acaba com a sua toxina, ela deixa a barata anestesiada, oposita na barata. E aqui tem uma vespa também, que é aquela vespa que eu falei anteriormente, parecida, né? Que é do grupo Braconid, que ela também tem um ovo-positor enorme. Então ela é conhecida por executar essa função de parasita e parasitoidismo em outros insetos. Então, aqui é interessante, né? De novo, voltando para a questão de que a cultura pop, ela também toma como elementos da natureza para se inspirar, né? Para fazer tanto filmes, jogos e outras obras. Que aqui a gente tem que uma nova espécie de vespa, ela foi nomeada, né? Como eu vou tomar como referência só a espécie, que é o segundo nome que vocês estão vendo aqui, que é Xenomorph, o nome. Fazendo alusão a um filme, que ele é um pouco antigo, que é chamado Alien Oitavo Passageiro. Então o que que acontece aqui? A vespa, ela pega o seu hospedeiro, ela o posita. Então é mais ou menos uma coisa que vocês estão vendo aqui, uma imagem parecida. Só que no caso do filme isso acontece com humanos, mas isso não é possível, né? Então ela o posita. Essa larva, ela cresce dentro do seu hospedeiro. Ela come o seu hospedeiro por dentro. E no final do processo, ela sai. Então, completando o seu ciclo biológico, né? Então aqui de novo um exemplo clássico, né? A Dior Ovasp, que ela faz a mesma função. Ela torna o inseto zumbi, o posita e completa o seu ciclo biológico. E também a gente tem as moscas. Elas podem executar essa função de parasitismo e parasitoidismo. Que muitas espécies de moscas, elas são conhecidas por serem parasitas de insetos, né? E outros organismos. Mas alguns, eles são parasitoides. Então aqui a gente tem como exemplo, esse grupo aqui. E o que que acontece aqui? Geralmente, eles são parasitoides de formigas. Então, a mosca, ela fica ali rondando, né? Ela fica a formiga observando. Até ela encontrar a oportunidade de ovo positar. De novo, a larva, ela consome o seu hospedeiro. Que no caso é a formiga por dentro. E o que que acontece? A formiga também, ela fica num estado de letargia, né? Porque ela acaba sendo consumida por dentro. E no final do processo, a larva, ela consome a cabeça da formiga. E no final, a cabeça da formiga cai. E o que que acontece? A larva da mosca, que no final do processo já não é uma larva, né? Um inseto adulto. Ele sai pela cabeça da formiga. E essas formigas, elas têm um comportamento interessante. Contra esse parasitoide. Que é o quê? Se vocês pararem e observar uma trilha de formigas, geralmente vai uma formiga atrás da outra. Mas algumas espécies, elas têm indivíduos que a gente chama de guardas. Então, esses guardas, eles ficam vigiando pra ver o que que tá acontecendo na volta ali, né? E esses guardas, eles têm a função de evitar essas moscas. Então, eles ficam olhando pra ver se alguma mosca vai tentar parasitar algum indivíduo. E os guardas, a função dos guardas é proteger. Então, é uma observação interessante de se fazer quando vocês estiverem caminhando por aí, e ver uma trilha de formiga, ver se tem formigas paradas de maneira adjacente àquela trilha, né? Vocês podem observar que em algumas espécies vão ter formigas paradas observando pra cuidar das outras, né? Pra elas não serem parasitadas. Aqui tem mais uma imagem, né? Dessa mosca. Onde ela vai tentar ali parasitar a formiga, né? E outra questão interessante que são organismos desse grupo aqui que a gente chama de nematomorfo. Que algumas espécies de vermes, eles podem ser parasitas ou parasitoides de muitos organismos. Geralmente, em mamíferos, como a gente, eles são parasitas, né? Que eles precisam dos recursos pra completar o seu ciclo biológico, mas outros, eles são parasitoides. Ou seja, no final do processo, eles matam o organismo. Que é no caso de artrópodes, né? Que são insetos de maneira geral. Então, aqui a gente tem esse nome engraçado, que é o paragordos truspicatos e o paragordos vários. Que geralmente são vermes que são parasitoides de insetos. Então, o que acontece aqui? Aquela história também. Eles deixam esses insetos de... Eles tornam esses insetos zumbis. Então, os insetos, quando eles estão em corpos da água, eles vão lá, bebem água. Essa água está contaminada com ovos desses vermes. Os insetos, eles consomem. Esses ovos, eles reclodem. O verme, ele se desenvolve dentro desses insetos e acaba consumindo eles por dentro. Só que, ao final do processo, esses vermes, eles obrigam o inseto a ir pra perto de corpos da água. Por que que isso acontece? Porque o ciclo biológico dos vermes é estar na água. Então, ele obriga esses insetos a ir pra corpos da água. Então, geralmente, esses insetos, quando eles sentem a água, é o momento em que o verme, ele vai romper o corpo do inseto pra sair e completar seu ciclo biológico. Você reproduzir, colocar ovos e assim continua. Se outro inseto ir lá, tomar essa água onde existem esses ovos, ele vai ser contaminado também. Então, aqui a gente tem um outro exemplo que não são vermes, mas são outros organismos que a gente chama de platelmintes que eles infectam também aqui no caso de caracóis. Nenhum deles é inseto, mas só pra tomar como exemplo que aqui é onde vocês estão vendo, na ponta dos olhos desse caracol é onde está esse organismo. Então, ele basicamente obriga esse caracol a ficar no topo da grama, né? E geralmente quem consome esses caracóis sem querer, assim, são bovinos. Então, o ciclo biológico desse parasita é fazer com que o caracol suba no topo de uma grama, seja consumido por um bovino, ele é processado, né? E depois, no final, esse organismo, ele continua o seu ciclo ali na grama, né? Aí outro organismo vai consumir e vai continuar o seu ciclo biológico. E aqui tem uma questão, né? Dúvidas duvidosas aqui desse termo que a gente está conversando aqui, que é o seguinte, pergunto pra vocês. É possível um parasita parasitar um parasita? Fica essa questão. Então, eu diria que sim. Sim, é possível. Um parasita parasitar um parasita. E os organismos que eles parasitam, outros parasitas, eles se chamam de hiperparasitas. É uma relação meio doida, né? Tu fica imaginando, nossa, um parasita, ele está parasitando um parasita? Será que é possível, né? Porque ele já está parasitando outro e que vai parasitar outro e que vai parasitar outro. Parece que é uma coisa que não vai ter fim. mas ela tem fim. Então, de novo, a gente chama o organismo que parasita. Um parasita é um hiperparasita. E a gente chama essa relação de hiperparasitismo. Mas tem mais uma coisa. E o parasitoide? É possível um parasitoide parasitar um parasitoide? O que vocês acham? Eu acho que sim também. E a gente chama essa relação de hiperparasitoidismo. Então, aí vocês vão precisar lembrar, né? O que consiste um parasita e o que consiste um parasitoide, né? E aqui no final do processo, no final dessa atividade, a gente tem umas questões aqui que fica para vocês pensarem, né? Se vocês quiserem fazer, refletir com seus amigos ou com alguém, assim, que a primeira questão, assim, né? O parasitismo e o parasitoidismo são relações ecológicas. E o que caracteriza essas relações? O que vocês acham que pode caracterizar a relação de parasitismo e de parasitoidismo? Segundo, algumas relações ecológicas, elas coevoluíram. E a questão é, que tipo de característica que possibilita o sucesso do parasita ou do parasitoide? Terceira questão, as relações, elas podem não ser vantajosas, né? Para todos, né? E aí fica a questão, por que ela não é vantajosa? Para todos. Por que vocês acham que ela não é vantajosa para todo mundo? Quarta questão, insetos, fungos e vermes, como a gente viu nessa atividade, eles podem ser parasitas ou parasitoides de insetos. E a questão é a seguinte, quais desses grupos são apenas parasitas ou parasitoides de insetos? e por último, o que que é um hiperparasitoide? Eu acho que eu já acabei respondendo, mas fica aí para vocês pensarem. O que que é um hiperparasitoide? O que que consiste um hiperparasitoide? E para falar um pouco, questionem assim, o que que vocês acham que consiste essa relação, o seu ciclo biológico, como que isso acontece, né? E citar exemplos, se puder, com as pessoas que vocês quiserem conversar sobre isso, né? E é isso, gente, que eu tinha para falar. De novo, eu particularmente acho um tema muito interessante essa questão de zumbificar, né? Os insetos, né? Existem muitos organismos que são capazes de fazer isso e são relações muito loucas, né? Porque às vezes a gente não para para pensar em um organismo deixando outro zumbi e, nossa, como assim? Ou às vezes vocês jogam um jogo, como eu falei no caso da cultura pop, que vocês pensam, nossa, de onde é que as pessoas tiraram essa ideia e tal. Mas, enfim, geralmente essas pessoas acham de elementos da natureza, né? Então, se vocês olharem para a natureza, muitas coisas vão estar lá e às vezes os filmes, os jogos, eles são inspirados em coisas que já existem há muito tempo. E isso é muito interessante. É um tema que eu acho fascinante. E eu agradeço, gente, pela atenção. Muito obrigado. Espero que vocês gostem, espero que vocês se apaixonem por insetos como eu. E é isso, gente. Muito obrigado.